O Parque Ambiental de São João recebeu uma multidão para celebrar a nona edição da Festa da Fogueira no município. Após anos sem ocorrer devido à pandemia, a festa teve sua programação iniciada no dia 16 de junho. Iniciamos dia 16, dia 17 com quadrilhas, com muita comida típica, com apresentações dos artistas locais. No domingo, dia 18, a gente trouxe um campeonato de carrinho de rolimã que movimentou todo o Paraná. Vieram atletas de diversos municípios e São João, que nunca teve atletas, nós tivemos 20 pessoas já com os carrinhos competindo. Foi o evento que mais teve público no Paraná assistindo, então eu acredito que movimentou bem o município. Na segunda-feira a gente não teve atividades e voltamos na terça, quarta e quinta com o nosso festival tradicional, que é o FestiCasa. O Festival da Canção São Joãoense, que os nossos artistas daqui se apresentam, concorre à premiação. E ontem, então, tivemos o show com Terra Celta, a primeira vez que a gente trouxe rock também para a fogueira, que é tradicionalmente sertanejo. Breno e Matheus e também a primeira vez o Pagode, que veio a Atitude 67. E deu uma chuva, atrapalhou um pouco, mas o pessoal veio igual e deu tudo certo. O ponto alto da festa de São João ocorreu no sábado, com a apresentação de artistas de renome nacional no palco do município. Munhoz e Mariano, Léo e Rafael e banda Biografia animaram o público. É de suma importância para nós resgatar a nossa tradição, mais uma vez nossa fogueira. Hoje é uma tradição a nível de Brasil, né? É a maior fogueira do Brasil, não tem relatos no mundo de maior fogueira dela. E para nós é um grande orgulho, para os sanjuanenses, nós proporcionarmos uma festa para o nosso povo, para a nossa família daqui. Mas que abrange todos os municípios, estados diferentes e o público é recorde. Nós não esperávamos tanto o público, o público grande e para nós cada vez mais é um desafio. Tanto é que o ano que vem a fogueira vai ter 70 metros, nós vamos desafiar o recorde dos recordes. Então, é que a gente investe o quê? Para a população que trabalha, uma população hordeira, para que tenha um momento de lazer como este. Além de muita música, a Festa da Fogueira de São João é conhecida pelo Acendimento da Fogueira, que neste ano teve 53 metros. Em 2010, a fogueira chegou a ser a maior do Brasil, com 62 metros, tornando-se um símbolo especial da festividade. E ela significa, claro, esse simbolismo bonito do fogo, que vem aquecer os corações, aqueles que estão talvez aflitos, vem dar aquele brilho, aquela luminosidade ao caminho, para quem não sabe para onde andar, a luz significa sempre a claridade, a visão, o poder dar passos firmes. Então, para nós, com certeza, celebrar esse dia dessa forma e com toda essa envergadura de festa, dessa programação, hoje, no dia 24, dia de São João Batista, é um coroamento, com certeza, com chave de olho. A festividade foi aprovada pelos participantes, como a Bruna, que veio de Coronel Vivida para desfrutar de todas as atrações. Para ela, ir à festa já se tornou uma tradição. Eu acho que esse ano está sendo bem melhor que os outros anos, até porque esse ano não está tão frio, está bem melhor. O casal Camila e Bruno também aproveitou as atrações e as deliciosas comidas oferecidas na festa. Ah, eu estou achando legal, é muito cultural o nosso, né? Então, é importante. Ah, está da hora, está da hora. Gostei dos fogos, muito legal. A comida é boa, principalmente. A Adelita, seu esposo e filho são fiéis à festa e não deixam de comparecer em nenhuma edição. Maravilhosa, né? Todo ano sempre lindo, maravilhoso, muito emocionante. Ah, é o momento de família, ter exposição, os brinquedos. Então, é um ambiente adequado para vir com a família. Não é músicas adequadas, lugar, ambiente familiar. Então, sempre é bom sair em ambientes assim com a família.